78 processos foram julgados pela primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás na sessão de terça-feira e 15 de setembro. Foram balancetes, pensões e aposentadorias da pauta 123 de cidades como Abadiânia, Ayanguera, Aparecida do Rio Doce, Buriti Alegre, Caiapônia, Cachoeira Alta, Campina Sul, entre outras. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Daniel Goulart. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do YouTube. Acompanhe também as informações do Tribunal nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.